Deixa ela vir aqui, deixa ela vir aqui. Legal, legal. Ô, Carol, bacana. Não, não, deixa eu te falar, ó. Tudo que você busca de mim, que você passa a buscar em mim, tá dentro de você. Tá no teu coração, na tua cabeça. De onde você é? De Santos Beach. O que você tá fazendo aqui? Fazendo skate. O Torão sempre fez alguma coisa diferente. Ele tinha uma luz própria. Tava uma vez num bar, onde tava tocando uma banda, e o vocalista saiu pra ir no Bueno, e eu subi no palco e falei, galera, agora sou eu. Tipo, o Chorão tinha aquela mágica do frontman, aquele cara que chega ali na frente e faz o que quer com o público e tal. E a galera que tava embaixo curtiu muito e falou, Chorão, chorou no vocal, chorou no vocal. O cara era o correria do Charlie Brown. O cara vinha pra cima, na voadora mesmo. Acho que é uma das ruas mais bonitas. Além de ser um compositor foda, ele escreveu proibida pra mim numa caixa de pizza. A responsa de um vocalista é ser porta-voz da banda. Então as atitudes dele eram polêmicas porque roqueiro é assim, roqueiro dá porrada, roqueiro vai tirar satisfação. Eu sou o que eu sou, se tu não gosta, vai pra puta que pariu, filha da puta. O cara que tem a personalidade que ele tinha não é querido por todo mundo. Às vezes não tem como você separar a amizade do profissionalismo. Não tem um zíper que ele vai tirar e vai sair outro cara. É o mesmo cara. Não deixa o braço engolir! Não deixa o braço engolir! Come on! Come on! É o mesmo cara...